Música Excelência, justificativa de voto pelo seguinte, eu toco carnaval desde quando eu tinha 13 anos de idade conheço as machinhas de carnaval, tocava trombone, já fui até maestro de banda de carnaval eu amo carnaval, eu acho carnaval a coisa, as letras, a forma de dançar, é a coisa mais linda do mundo agora, quem transforma no bacanal, numa questão de drogas é o ser humano, é o ser humano que infelizmente traz toda essa negatividade dentro de si e quem arrasta para tudo isso daí, nós temos o nosso livre-arbítrio de escolher e não escolher aprovei o primeiro em relação ao filme, lógico, eu acho que tudo que é negativo tem que ser estipado realmente hoje nós temos ainda, infelizmente, crianças que tem a Netflix, que tem o controle em suas mãos não tem um adulto que possa orientá-lo, então quanto mais nós tirarmos as coisas negativas, melhor para nossas crianças quanto ao carnaval, nada contra o carnaval, para mim também eu acredito, você pode marcar o dia que você quiser a festa é deles, a cidade é deles, mas eu me sinto também nisso, ao respeito é um dia, santo, respeite-se isso, então eu estou contra a forma que eles desrespeitaram de uma certa forma uma ideia que as pessoas têm, mas respeito a questão do carnaval então apenas essa justificativa aí, para apoiar também a luta, como até o Ronaldo disse ali quanto mais a gente puder afastar as coisas negativas da frente das nossas crianças, das nossas famílias com certeza é o caminho, excelência, obrigado Música Música Música